Música 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 Acerta, acerta aí, acerta aí. Apertura, calma. Boa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Luka, posiciona, Luka. Segura, Luka. Obrigado. Obrigado. Sozinho, sozinho. Boa, boa, boa. Tchau, boa, boa. Obrigado. Vamos, guerreão! Vamos, guerreão! Vamos, guerreão! Vem, Luka! Sozinho, sozinho, Luka! Já tem, já tem! Tá ficando com o volante! Tá ocupando o lugar do volante! Tá ficando com o volante! Pronto! Pronto! Tem, já tá! Obrigado. Está ocupando o lugar do volante. Obrigado. 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 Não sai, não sai. Vamos. Põe no chão, põe no chão. Sozinho. João, cuidado ali para não sair, porque aqui já está certo. Fala com ele, Lucas. João, João, João. Tenta falar com o Lucas, porque tem hora que você não precisa voltar, entendeu? Como você estava fazendo ali. Você está dois passos para frente e ali já não sai mais. E aqui já estava sobrando. Acerta ali, acerta ali. Joga, joga, Lucas. Sozinho, João. Tira, João. Tira, João. Ei, ei, ei. Tira, tira! 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 Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, 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 tira! 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 Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira! Tira, tira!